Conversa com o meu povo Vim de Espírito Santo O tempo pascal chega ao seu auge com o grande presente do Cristo ressuscitado o derramamento do Espírito Santo prometido na ocasião em que a igreja sai à vida pública do lado de Cristo na cruz brotou a vida da igreja na fonte dos sacramentos do batismo e da Eucaristia água e sangue que jorram do lado do Salvador e ele entregou o Espírito logo após a sua ressurreição quando apareceu aos seus discípulos fazendo um presente, um dom daquele que é o sopro da vida o mesmo Senhor mostrando as marcas da paixão apareceu aos discípulos trazendo-lhes o dom da paz a missão da reconciliação quando soprou com o hálito santo sobre eles o Espírito Santo é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação do mundo o Espírito que falou pelos profetas o Espírito que estava sobre Jesus na inauguração de sua missão na sinagoga de Nazaré agora o Espírito Santo é dado para o tempo da igreja que se estende até a vinda do Senhor no fim dos tempos é Pentecostes na igreja é Pentecostes na vida de cada cristão é Pentecostes no zelo apostólico que anima a evangelização vim de Espírito Santo a igreja reza e canta assim no Pentecostes Espírito de Deus enviai dos céus um raio de luz o Espírito Santo é a luz que ilumina os corações e ilumina a estrada da fidelidade a Deus enchei luz bendita chama que crepita o íntimo de nós sem a luz que acode nada o homem pode nenhum bem há nele a luz do Espírito invade todos os espaços de escuridão todos os recantos tramados pelo pecado ou fingimento a mentira a impureza tudo o que se desfaz diante da luz que vem do céu esta luz queima para purificar cauterizando as raízes da maldade que se espalha no mundo todas as feridas deixadas pelo tempo e pela iniquidade das pessoas humanas Espírito de Deus enviai dos céus enviai dos céus um raio de luz vinde pai dos pobres dai aos corações vossos sete dons somos homens e mulheres carentes dos dons do Espírito Santo esmolando na oração confiante o dom da sabedoria para degustar o sentido da vida e dos acontecimentos segundo Deus o dom do entendimento para sermos apaixonados pela verdade o dom da ciência para conhecer as realidades humanas de acordo com o plano de Deus e não transformar o nosso mundo num deserto estéreo o dom do conselho para buscar na escritura na palavra das pessoas maduras em Deus e na inspiração segura do Espírito o modo correto para tomar decisões e agir com retidão o dom da fortaleza para sermos socorridos em nossa fragilidade e falta de coragem assim como a força para controlarmos nossos impulsos e o nosso temperamento o dom da piedade a graça de ter um coração bom que ame a Deus o próximo a comunidade a pátria o dom do temor de Deus que dá a certeza de que nunca estamos sozinhos mas acompanhados pelo Senhor e nos ajuda a levar Deus em conta em todos os passos que damos na vida vinde pai dos pobres dai aos corações vossos sete dons consolo que acalma hóspede da alma doce alívio vinde o Espírito Santo é chamado consolador ele que abranda nossas inquietações nossos exageros radicalismos desatinados quando queremos jogar tudo pelos ares vinde habitar em nossos corações Espírito Santo ocupai todos os espaços de nossa alma esvaziai de todo entulho o nosso interior vinde aliviar as dores e as inseguranças que nos assaltam consolo que acalma hóspede da alma doce alívio vinde no labor descanso na aflição remanso no calor aragem nossa vocação é trabalhar este mundo de Deus com o suor de nosso rosto e a dedicação de nossa inteligência sabemos que o descanso verdadeiro e salutar de todas as nossas fadigas só se encontra no Senhor que envia seu Espírito este Espírito vem ao nosso encontro ao encontro das nossas muitas aflições como um remanso cheio de quietude das águas que correm ou como a brisa que lava nosso rosto com delicadeza precisamos urgentemente dessa presença do Espírito Santo no labor descanso na aflição remanso no calor aragem ao sujo lavai ao seco regai curai o doente o Pai de misericórdia pela morte e ressurreição do seu filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados e nos concede pelo ministério da igreja o perdão e a paz quantas vezes ouvimos essas palavras quando o sacerdote nos absolveu no sacramento da penitência é a graça da reconciliação e do perdão dos pecados que clamamos quando pedimos que nossas sujeiras e interiores sejam lavadas e a secura interior e exterior é umedecida com a água bendita do Espírito este Espírito é dado para curar nossa humanidade ferida peçamos ao sujo lavai ao seco regai curai o doente dobrai o que é duro guiai no escuro o frio aquecei o primeiro coração endurecido é o meu não tanto os corações dos outros que nenhuma dureza escuridão ou frieza resistam a ação do Espírito Santo de Deus é tempo de acolher o sopro do ressuscitado que dá o Espírito Santo a todos os fiéis e destrói com o fogo do amor todas as barreiras abre portas descortina os horizontes para que o Evangelho penetre em todas as realidades humanas dobrai o que é duro guiai no escuro o frio aquecei dai a vossa igreja que espera e deseja vossos sete dons é a igreja que reza confiante impulsionada pela recomendação do Senhor Jesus pois ela e a humanidade necessitam com urgência o sopro dos sete dons do Espírito Santo dai a vossa igreja que espera e deseja vossos sete dons dai em prêmio ao forte uma santa morte alegria eterna nossa estrada nesta terra terá seu final lá na casa do Pai passaremos pelos umbrais da morte nossa Páscoa pessoal e definitiva para contemplar sem véus as realidades eternas nossa vida na terra seja uma santa viagem a belíssima aventura para que entrega que esperamos aconteça com uma santa morte se pequenos e fracos somos fortes no Senhor e podemos dizer dai em prêmio ao forte uma santa morte alegria eterna amém permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa conversa com meu povo nesta véspera de Pentecostes grande festa que queremos celebrar com a igreja e temos perguntas a serem respondidas que as pessoas nos enviaram a primeira delas é muito oportuna para o dia de hoje é de Júlia Camelo aqui de Belém o que é necessário para ser um diácono permanente digo essa palavra que é dirigida a Júlia que nos manda a pergunta mas a todos de nossa igreja porque hoje é um dia histórico na arquidiocese de Belém nós temos a escola diaconal Santo Efraim que já preparou mais de 70 diáconos permanentes com muita seriedade com muita dignidade homens que sentiram o chamado de Deus e vivendo a graça do sacramento do matrimônio depois eles têm também esta graça de viver o sacramento da ordem no grau do diaconato para o serviço à igreja é uma graça especial nós termos essas pessoas que são chamadas por nosso Senhor o diácono é chamado a manter viva a chama do serviço no coração da igreja o diácono prega a palavra de Deus preside as celebrações do matrimônio e os abençoa em nome da igreja celebra o batismo celebra as exéquias pode assumir responsabilidades de administrar eventualmente uma paróquia ou como estamos começando em nossa arquidiocese as diaconias missionárias que criaremos nos próximos meses 69 homens das paróquias de nossa arquidiocese são hoje ordenados diáconos permanentes quando ela pergunta o que é necessário para ser um diácono permanente que a pessoa tenha pelo menos o ensino médio porque a escola diaconal de 4 anos é claro que exige muito no sentido da formação e do estudo dos temas da teologia da pastoral da espiritualidade é necessário que a pessoa tenha uma experiência de igreja na qual o paróquio vai discernir se existe ali um chamado autêntico de Deus durante os 4 anos da escola diaconal os estudos o tempo de oração a preparação os retiros tudo isso contribui para que aquela pessoa confirme se tem se tem a graça da vocação ao diaconato e aí chega a ordenação depois de várias etapas estágios pastorais ministério de leitor ministério de acólito admissão solene como candidatos ao sacramento da ordem nos últimos meses todos os 69 candidatos que hoje são ordenados diáconos passaram por uma sabatina de entrevistas com o bispo auxiliar da arquidiocese Dom Irineu Romano devo testemunhar que nessa semana o conselho episcopal os vigários episcopais e vigários gerais da arquidiocese estiveram reunidos com os bispos e nós passamos nome por nome e percebemos o como estes homens foram bem preparados está de parabéns a escola diaconal Santo Efraim foram bem preparados para agora sendo ordenados a igreja possa confiar lhes responsabilidades tarefas de serviço junto do povo de Deus é a graça grande do dia de hoje celebramos a vigília de Pentecostes com esse gesto da oração e da imposição das mãos da parte do bispo para ordenar estes homens como diáconos permanentes Silmara Cardoso de Belém pergunta para se tornar um padre quantos anos se estuda e quantos cursos se faz segunda pergunta também de caráter vocacional muito importante muito bonita Silmara nós temos o serviço de animação vocacional é a nossa pastoral vocacional uma equipe de sacerdotes seminaristas religiosos religiosas leigos que proporciona o acompanhamento de adolescentes e jovens para identificar a vocação sacerdotal depois desse acompanhamento a pessoa então se apresenta ao seminário nós temos um grupo no centro vocacional São João Maria Vianney o nosso seminário menor um grupo de jovens bem novos mesmo que ali eles fazem essa preparação estudam num colégio comum como todos os outros jovens da idade daqueles que estão no ensino médio e ali eles se preparam recebem a formação espiritual com muita ligação com a própria família com as paróquias e assim eles crescem para depois darem outros passos nós temos o que se chama seminário propedeutico todos aqueles que pensam em ser sacerdotes passam por um ano intensíssimo de vida espiritual de crescimento de formação no seminário do Antadeu Proust propedeutico quer dizer um tempo intenso de formação espiritual de conhecimento da realidade da igreja então nós encontramos jovens que já entram no propedeutico outros segundo a circunstância podem entrar no seminário menor aí começa o tempo propriamente dito da formação o curso de filosofia três anos de filosofia ou dois anos segundo a situação e depois o curso próprio de preparação sacerdotal que são os quatro anos de teologia terminada a parte acadêmica então todos aqueles que serão ordenados padres fazem um tempo de estágio nas nossas paróquias até serem então ordenados sacerdotes significa que a formação sacerdotal passa pelo menos oito anos de estudo muito intenso de formação é muito sério o fato de uma pessoa dedicar o resto da sua vida todinha a nosso senhor por isso é que nós procuramos preparar bem os nossos sacerdotes uma pessoa fez uma pergunta mas não se identificou quais as situações em que a igreja pode anular um casamento nenhuma a igreja não pode anular um casamento que tenha sido válido casamento válido com plena liberdade não pode ser anulado o que acontece é que muitas situações fizeram com que aquele casamento já fosse nulo temos um tribunal eclesiástico que analisa as situações para verificar motivos que tenham sido suficientes para que o casamento não tenha sido válido vou dar apenas um exemplo uma pessoa foi forçada foi obrigada a casar foi lá na igreja falou tudo direitinho mas lá no coração ela não tinha liberdade suficiente estava forçada por uma circunstância por uma pressão de qualquer jeito que seja vou dar um exemplo de muitos casos que acontecem infelizmente a moça ficou grávida e os dois se sentem constrangidos interiormente às vezes pela família ou pelas circunstâncias e se casam só que não dizem a pressão que estão vivendo é claro que depois não vai dar certo é importante o filho é mas a pessoa não pode se casar somente porque a moça ficou grávida ou se casa um por causa do outro ele e ela ou então não tem sentido porque falta essa liberdade essa entrega total que faz a realidade de um casamento Sérgio Boanova de Ananindeua o que o Papa pode fazer para acabar com a perseguição aos cristãos no Estado Islâmico ele pode estabelecer contatos com pessoas ele tem diálogo com pessoas do mundo muçulmano ou das várias religiões envolvidas mas não pode fazer mais do que isso ele pode colocar as anunciaturas do Oriente Médio para dialogar com essas forças mas infelizmente esse chamado Estado Islâmico não dialoga e não conversa com ninguém mas nós temos uma força do Papa sua e minha rezar pedir muito a nosso Senhor a fim de que o Espírito Santo e hoje é Vigília de Pentecostes pedir que o Espírito Santo encontre caminhos que talvez nós achamos tão difíceis mas o Espírito Santo encontre esses caminhos a fim de que esses problemas sejam resolvidos coisas difíceis exigentes mas nós não podemos perder a esperança Lauricélia Maués de Belém é correto dentro de uma celebração eucarística fazer encenação teatral não o que pode acontecer muitas vezes numa missa de crianças existe a proclamação do Evangelho e para facilitar pedagogicamente ligado a humilia se faz um pequeno momento de uma encenação de uma cena pode acontecer pode acontecer em alguns lugares e de vez em quando a gente encontra coisas bonitas em que se acompanha com uma dança o salmo responsorial ou pode ocorrer que antes da bênção final alguém faz uma expressão corporal em ação de graças isso sim mas a gente não substitui a missa com qualquer tipo de encenação teatral missa é missa encenação teatral é encenação coral é coral e daí por diante cada coisa no seu lugar Claudemir Araújo Alberto quando casei não era crismado fiz a crisma no dia do casamento meu paroco disse que tem que fazer novamente a crisma posso receber novamente o sacramento Claudemir deve ter havido uma falha de comunicação como lhe disseram que você estava sendo crismado no dia do casamento na hora do casamento são duas coisas diferentes pode acontecer que uma pessoa nas vésperas do casamento seja crismado quantas vezes eu crismo nas paróquias pessoas que logo em seguida se casarão como aconteceu há pouco tempo lá na paróquia da pratinha eu fiz a crisma de adultos foram crismados de manhã e na missa no final da tarde eles receberam o sacramento do matrimônio mas é bom que essa história seja conversada com o seu sacerdote como é que foi essa crisma sua certamente há um erro de comunicação procure o seu parco converse com ele para verificar o que você tem que contar como é que foi essa crisma um padre tinha a delegação do bispo para fazer a crisma na hora do casamento que isso aqui não acontece a delegação eu posso dar mas nunca se faz na mesma celebração do casamento então só para verificar um pouco as coisas eu sugiro que você converse bem com o seu parco para contar essa história com mais detalhes e verificar quando é que isso aconteceu onde foi onde você se casou dá a minha impressão de que você realmente não foi crismado talvez tenha entendido de uma forma errada uma palavra do sacerdote por isso é bom você conversar de novo com o padre de sua paróquia ou se for o caso vir até nós para conversar com o Donineu ou comigo para nós avaliarmos essa situação irmãos e irmãs para quem me acompanha nos horários durante o dia ou a tarde fica o convite 19 horas hoje ginásio da escola de educação física da UEPA na avenida João Paulo II a celebração da vigília de Pentecostes com a ordenação diaconal de 69 candidatos preparados em nossa arquidiocese sejam todos muito bem vindos a essa celebração e desejo a todos uma boa celebração da festa de Pentecostes amanhã eu tenho crisma de manhã cedinho na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio às 8 horas depois às 19h30 crismas na paróquia Nossa Senhora de Fátima é o jeito de viver o Pentecostes junto com o nosso povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém